Palavra de vida eterna Evangelho de São Marcos capítulo 7 Versículos 31 a 37 Naquele tempo Jesus saiu de novo da região de Tiro Passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia Atravessando a região da Decápole Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade E pediram que Jesus lhe impusesse a mão Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos Cuspiu e com a saliva tocou a língua dele Olhando para o céu suspirou e disse É fatá, que quer dizer abre-te Imediatamente seus ouvidos se abriram Sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém Mas quanto mais ele recomendava Mais eles divulgavam Muito impressionados Diziam ele tem feito bem todas as coisas Aos surdos faz ouvir E aos mudos falar Caríssimo irmão, caríssima irmã A palavra de Deus é muito rica de ensinamentos E traz consigo a força da graça que transforma os nossos corações Duas propostas para nós vivermos esta palavra Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão Atenção pessoal que Deus dá a cada um de nós Saber que Deus não nos vê no bolo, na confusão Deus nos acolhe Pensa em nós Em nosso nome Em nossos gestos Em nossas palavras Naquilo que nós somos Deus pensa em nós dessa forma Nós queremos acolher esta sua vontade salvadora E ser agradecidos Pelo fato de Deus nos dar esta atenção pessoal E é bom que aprendamos a fazer o mesmo uns com os outros Querer bem a cada pessoa Não deixar qualquer oportunidade Para sermos sinais do amor de Deus uns para os outros Outro ensinamento da palavra de Deus Que pode iluminar a nossa vida Olhar para Jesus como aquele que faz bem todas as coisas Como impressiona Ele faz bem todas as coisas Aqui se referia aos milagres Ele faz os surdos ouvirem e os mudos falarem Mas tudo que ele faz é bem feito É uma boa forma também para nós avaliarmos a semana que termina E estabelecermos um propósito dentro do nosso coração De fazer bem todas as coisas Não jogar fora qualquer oportunidade Para nos dedicarmos com seriedade Com intensidade Aquilo que é o nosso dever de estado A nossa responsabilidade pessoal E a nossa vida de igreja É a palavra de vida eterna A nossa vida de igreja 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 O que é isso?